A Arlequina terminou com o Coringa para beijar o Homem-Aranha do GTA V! Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo mais do que épico aqui no canal. Então, cara, você não pode sair desse vídeo. Fica aí até o final porque vai ser uma aventura épica, assim como todos os outros vídeos que saem aqui no canal Brick Games. E, cara, eu vou precisar de um carro pra gente fazer essa aventura toda. E outra coisa que eu vou precisar é de me transformar primeiro na Arlequina. Porque o que a gente vai ter que fazer primeiro? A Arlequina, a gente vai ter que fazer com que a Arlequina termine com o Coringa primeiro. Certo? Eu acho que esse carro é melhor porque ele tem quatro portos. Sabe daí, minha tia? Dá uma licencinha que eu tô precisando mais que a senhora. Dá licença! Valeu, Otária! Legal! Então, galera, bora fazer isso. Bora fazer o seguinte. Primeiro vamos se transformar na Arlequina. Depois que a gente se transformar na Arlequina, a gente termina com o Coringa. Que aí ela vai ficar solterona e depois vai poder beijar o Homem-Aranha que tá salvando o mundo, beleza? Nossa senhora, esse carro era bom, né? Agora virou uma lata de sardinha, né, velho? Mas ok, a gente tá no lugar ideal pra gente fazer a nossa transformação. Porque não tem ninguém por perto vendo a gente aqui. Então vamos lá, se transformar na Arlequina, deixa o seu like pra que essa transformação funcione. Em 3, 2, 1 e... Ai, 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 ai... É o quê? Eu me transformei nela, a diva Harley Quinn. E agora eu preciso ir atrás da Arlequina pra gente terminar o nosso relacionamento. Calma aí, eu vou ter que tornar esse carro. Vamos lá, galera. Em 3, 2, 1, deixa o like pro carro ficar no estilo Break Games. 3, 2, 1 e... Ai, 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 ai... Que delícia de carro. Agora virou um carro delicioso, galera. Um carro lindo, maravilhoso, maravilhoso. Legal! Aham! O quê? Aham! Agora, bora atrás do Coringa, galera. O Coringa, ele costuma ficar por aqui, ó, galera. Porque normalmente ele fica na favela. Então, ali é a área da favela da cidade. A gente tem que ir pra área mais favelada. Porque o Coringa, como ele é um criminoso, ele gosta de se intocar, tá ligado? E lá tem muito mais becos, muito mais vielas. O que facilita ele, pra ele fugir dos policiais, beleza? Então, lá também tem várias grandes e tudo mais. Não tem em outros lugares, não tem. Mas lá tem muito, tá ligado? Porque é um lugar que não é controlado pelo Estado. Ou seja, não tem policiais. Legal! Então, vamos lá, galera. A gente vai ter que procurar o Coringa, porque eu quero terminar com esse varsante. Porque não vale a pena namorar bandido. Ai! Caramba! Olha só. Eu sou a Arlequina. Eu já namorei o Coringa por anos, meu docinho de coco. Mas eu enjoei dele. Agora eu tô afim de um herói. Tipo, o Spider-Man. Vale muito mais a pena namorar heróis. Normalmente eles são mais ricos, porque eles não roubam. Então eles não vão presos. Então, ai, sei lá. Eu tô preferindo agora. Tá me dando vontade. Então eu vou terminar com aquele cretino. Eu vou dançar um beijão na boca do... Ai, minha... Ai, minha sinta é possível. Ai! Eu adoro dirigir esse carro. Esse carro é muito maravilhoso. Vamos lá, galera. Se vocês gostam de mim, deixa lá. Se inscreve. Não esquece. Ai! Dei um pulinho no carro. Coringa, seu infeliz. Cadê você? Ai, tá aqui, galera. Toma aí, seu beijinho. Beleza, Coringa. Eu quero terminar, seu otário. Pronto, acho que eu terminei, galera. O Coringa já foi de ralo. Olha lá. Só foi uma atropelada e já era. Vamos ver se tem dois caras aqui. Isso vai dar ruim. Toma aí, otário. Ai. Aqui, ó. Vamos ver. Toma aqui. Volta aqui, cara. Eu não posso ter provas. Toma. Toma. É isso. Toma tudo também. Toma aí, ó. Toma. Ai, não. Os policiais agora estão atrás de mim. Vou precisar de uma metralhadora. Toma. É. Eu sou a Alequina, cara. Legal. Beleza. Ah. O quê? Tá. Agora vamos atrás do Homem-Aranha, porque eu quero lançar um beijão na boca. Bem gostoso. E depois namorar ele, porque aquela Mary Jane é muito feia. Eu sou muito mais bonita do que ela e sou mais fácil do que a Mary Jane. Homem-Aranha, level will. Ah. Ah. Ai. Ai, minha coluna. Ah. Por quê? O carro vai cair em pé. Não. Em pé. Por favor. Tá em pé. Caiu em pé. Ha ha. Que cagada. Eu já sei como eu posso atrair o Homem-Aranha. É só eu explodir um monte de coisa. E chamar a atenção da polícia que ele vai querer salvar as pessoas. E daí ele vai aparecer e eu posso tacar o beijão nele. Então vamos fazer o seguinte. Toma aqui, ó. E aí, carro. Tudo certo? Errei. Ai, eu acho que... Ai, porra. Tanto. Vamos começar os trabalhos. E aí, galera. Como é que vocês estão? Beleza, otários. Ah, olha. Nossa, meu carro quase me escuro ele. Calma. Ai, polícia. Vem atrás da liga. Que tal? O que você acha? Toma aí, caminhãozão. É. Eu errei. Toma. Aí, ó. Toma. Caminhãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozão Toma aí, cara É, será que eu tenho lá? Porque eu quero meu bastão de peixe Isso, toma aqui, volta aqui, cara Toma aqui, toma Eu sou a Arlequina, cara É isso, volta tu também Ah, eu adoro Escutar roupa Toma, toma, cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha pode aparecer Homem-Aranha, apareça Que a Arlequina quer te dar um peixinho Ai, que saco, cadê esse Aronha? Atrás de você, Arlequina Ah, o que? Nossa senhora, você já me deixou louco Aparecendo assim do nada E aí, Ana, como você tá, seu gato? Ah, eu tô bem E você? O que você tá fazendo aí na cidade? Tô vendo que você tá arrombando muito problema Nada, que isso, fica tranquila Eu só tava brincando com meus amigos policiais por aqui Mas eles já estão indo embora Porque agora você chegou, né, gato? Você vai cuidar de todo problema Essa era a minha intenção Eu só queria arrumar um problema pra você vir Apagar o foco Se é que você me entende Ai, o que? Então, Aronha Eu fiquei sabendo que você perdeu as suas namoradas Aquela Mary Jane e aquela loirinha A Gwen Então, que tal uma palhaçinha nova? Eu tô disponível Eu terminei com o Coringa Não tô mais namorando Então, eu queria te dar um beijinho E que tal? É o que? Você terminou com o palhaço? Ai, sim Eu tava de saco cheio de namorar um vilão Agora eu sinto vontade de dar um bebejaca na boca de um herói Vem cá, seu lindo Ai, calma aí que tem um idiota aqui atrapalhando o nosso beijo Sai do carro Toma aí Volta aqui, idiota Volta Sai daí, cara Vaza da minha frente Ai, Aronha Que beijo gostoso você me deu, Aronha Você gostou? Pô, gostei bastante Foi um beijo bem legal E aí, Arlequia O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ficar junto e namorado Isso aí Entra aí, gostosão Ah, então vambora Partiu Uhul Vida nova Eita, galera Então parece que agora A Arlequia Tá namorando o Homem-Aranha Terminou com o Coringa Pra dar um beijo nele E se vocês gostarem desse vídeo Quem sabe eu não traga a continuação aqui no canal Deixa o like, se inscreve E até a próxima Valeu, falou Ui, falou